Eu quero lembrar você que a Show de Cozinhas continua com todo o gás, vendendo cozinhas. Todo aquele sonho que você tem em trocar e deixar sua cozinha muito mais prática, eles realizam pra você. Semana passada foi sucesso, venderam muito, o Léo tá contente, sorrindo. Começamos em 94 e vamos dar uma oportunidade, se Deus quiser, pra vocês fazerem uma boa compra. Nós vamos cobrir qualquer orçamento e tudo com 40% em 3 vezes fixas. E aqui tem aquela vantagem de você comprar e depois ter um acompanhamento depois da cozinha estar instalada. Quer dizer, a qualidade que a gente frisa que a Show de Cozinhas tem. É comprar hoje e ficar tranquilo. Agora eu quero mostrar pra você preço. Vamos começar com essa cozinha Itaquera que vai entrar no seu vídeo agora? Essas quatro peças, que é o corpo em L, três pagamentos de 46 mil cruzeiros reais. Isso, branco com mogno e tem opção também bege com mogno. E duas peças? Três parcelas de 30 mil. O gabinete, três parcelas de 30 mil cruzeiros. Quer dizer, com isso você forma uma cozinha, Bárbara vai te deixar muito mais prático, vai ficar muito mais gostoso lidar, né? É isso aí. Mais uma cozinha que vai entrar agora no seu vídeo é o S Bionda. É o lançamento da cozinha Bionda, branca com cerejeira, quatro peças, três parcelas de 32 mil. Que é o corpo em L que você tá vendo. Agora, duas peças, que é o gabinete, três parcelas de 19 mil cruzeiros reais. Essa tá bem barata, é pra arrebentar de vender. Pra arrebentar, vamos lá. Agora, pra encerrar, eu quero mostrar a cozinha Bertolini, que é essa em aço, não enferruja. E é uma cozinha bonita, que deixa o ambiente muito mais agradável. Quatro peças, que é o corpo em L, você vai pagar três pagamentos de 53 mil cruzeiros reais. Veja bem o preço. Tem duas opções de cores, cinza e também bege. Isso, e duas peças, três pagamentos de 34 mil cruzeiros. Viu como ficou muito mais fácil você montar a sua cozinha agora, pela Show de Cozinhas? Começa o ano como o Léo aqui, com o pé direito. É isso aí, pode vir e fazer proposta, nós estamos abertos, vamos segurar chequinho. Ah, mais essa, hein? Segurando chequinho pra você. Promoção? Também, só domingão, tá? Das nove e meia até as dezoito horas, são dois endereços pra você. Lamenda dos Maracatins, 156 em Moema. 549-0486. E Teodoro Sampaio, 1138 em Pinheiros. 64-6011. Show de cozinha, já já a gente volta aqui pra mostrar mais pra você. Fica aí, hein?